Olá, meus amados. Bom dia a você. Muita graça, muita paz. Que Deus te abençoe em todas as áreas. Muito obrigada por você estar compartilhando os vídeos. Obrigada por estar deixando o like, tá bom, queridos? Estamos indo rumo a 4 mil. Dê esse apoio aí. Mande pro teu amigo, pro teu parente. Hoje, trazendo mais um tema para nos edificarmos. Esse salmo é lindo, salmo de número 27. É um salmo que eu gosto muito, que é um salmo de confiança e compromisso com Deus. Vamos estudar hoje o tema, salmo 27, confiança e compromisso com Deus. Querido, a importância de conhecer e entender o salmo 27 está na ligação que esse tem com o caminho percorrido por Jesus, quando estava para ser crucificado. Nesse contexto, em vários momentos, o clamor feito por Davi a Deus foi o mesmo de Jesus em seu caminho ao Calvário. Do mesmo modo que o rei Davi possui a convicção de salvação por meio de Deus, assim tinha o filho, Jesus, em sua ressurreição através do Pai. Assim é interessante entender esses pontos de conexão entre essas passagens da Bíblia. É exatamente isso que iremos fazer. Salmo 27, tá bom, queridos? A confiança no socorro divino sempre faz parte da vida do rei Davi, desde quando ele era ainda um pastor da casa de seu pai. A sua fé era notável em todos os salmos produzidos. Outro ponto de coerência era que todas as coisas que aconteciam na vida de Davi levavam ele a estabelecer louvor, honra a Deus. O rei Davi, apesar de todos os pecados cometidos, ainda foi chamado do homem segundo o coração de Deus. Isso porque, apesar de suas falhas, ele tinha plena confiança em Deus. E ao se arrepender, nunca mais voltava a cometer o mesmo erro. Então fica evidente, nesse estudo de salmos é crucial para todos os crentes. Porque assim como Davi falhou, falhamos e erramos, mas precisamos ter a convicção de que o Redentor pode nos redimir de nossos pecados, se tivermos fé nele. Queridos, salmos 27.1, confiança plena. Ele diz, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Então aqui, no salmos 27.1, é confiança plena na salvação da Vitinha. Precisamos também ter essa confiança, amém? Essa convicção. Ele diz, a quem temerei? Davi, durante o seu reinado, teve que enfrentar vários adversários. E muitos deles eram mais poderosos do que seu exército. No entanto, Davi encontrava solução e socorro no Senhor dos exércitos. Aquele que nunca perdeu uma batalha. Em virtude desta fé, ele não receava inimigo algum. Em paralelo a esse contexto, essa súplica também representa a Cristo, Jesus, no jardim de Getsemane, que mesmo em meio à escuridão, no seu coração, se regozijou em fé. Salmos 27.2. Quando os malvados, meus adversários, meus inimigos, se chegaram contra mim para comerem minhas carnes, tropeçaram e caíram. Então, no Salmos 27.2, inimigos frustrados, Davi queria dizer. Poderia se levantar, mas por sete caminhos, batalha é atirada. A vitória é certa aos olhos naturais. As chances de vitória eram mínimas. Os inimigos de Davi sempre foram muitos. E o seu reinado foi caracterizado por várias guerras. Mas o inesperado ocorria. Pois quem guerreava e batalhava pelo rei, era o criador do universo. Era Deus. E assim, aqueles que perseguiu eram frustrados. Esses versículos também correspondem quando os montões de pessoas chegaram para aprenderem Jesus. E ele declarar que, em era, esses caíram por terra. Salmos 27.3. Fé. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Ele tinha uma fé inabalável diante das situações difíceis. Ei, precisamos ter essa fé inabalável diante das situações que vivemos, dos dias a dias difíceis. Plenitude é meio ao caos. Essa era uma virtude encontrada em Davi. E se manter estável mesmo em cenário caótico. É possível perceber que durante os versículos, a situação vai gradativamente se agravando. E mesmo assim, o posicionamento de Davi não muda. A confiança dele no Altíssimo continua a mesma. Essa confiança que Davi tinha também pode ser reconhecida em Jesus pelo Pai. Salmos 27.4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para contemplar a formosura do Senhor em querer o seu templo. Esse salmo, Davi está falando da contemplação do Senhor. Que coisa linda e maravilhosa. O poder de contemplar a Deus. Davi sabia que existia muito poder em contemplar a formosura de Deus. É como estar perto. Pode ser a solução para muitas guerras e batalhas. Essa mesma contemplação foi o que Jesus teve quando, sendo crucificado, o seu olhar permaneceu firme no céu. Mostrando desta forma, que permanecer olhando para Deus nos ajuda a vencer mesmo a morte. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos e minhas irmãs, os salmos 27, 5. Ele diz, No dia da adversidade, me esconderá no seu pavilhão. No oculto do seu tabernáculo, me esconderá. Por me ar sobre uma rocha. Olha, ele estava dizendo que o refúgio para as adversidades. Naquele momento daquela adversidade, ele se escondia no Senhor. Cristo é esconderijo dos dias maus. A rocha é retratada na Bíblia como o próprio Deus. E ele é o socorro, é abrigo para aqueles que confiam nele. Davi estava dizendo que ele ia para a rocha que era Deus, se esconder. E é nesse contexto que Davi pode ser inserido de plena confiança em Deus. Ao ponto de conseguir escondê-lo na adversidade. Ei, Deus te esconde aí nesta batalha que tu estás enfrentando, mulher. Deus te esconde, homem. Confia no teu Deus. Salmos 27, 6. Também agora a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos. O que estão ao redor de mim. Por isso, oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei sim, cantarei louvores ao Senhor. Ele está exaltando diante dos inimigos o seu Deus. Eita glória. A certeza da vitória sobre os inimigos. Davi já comemorava a vitória sobre os seus inimigos e oferecia honra ao Criador. Mesmo quando seus adversários estavam a seu redor. O mesmo posicionamento pode ser visto quando Jesus estava no caminho do Calvário. Mesmo estando rodeado por seus inimigos, glorificou a Deus por duas vezes. E estando Jesus como Davi, for exaltado por Deus diante daquele que eu perseguia. Salmos 27,7 Súplicas ao Salvador Ouve, Senhor, minha voz quando clamo, tem também piedade de mim e responde. Era um pedido de socorro. Neste momento, o rei clama para ser ouvido e deseja por piedade e resposta. Esse momento pode ser relacionado com Cristo Jesus quando foi abandonado por seus discípulos e clamou pelo seu Pai. Além disso, ele no versículo tem um contexto semelhante no qual, no Salmos 28, no qual é uma súplica. Salmos 27,8 Olhar para a face de Deus Ele diz Quando tu disseste buscar o meu rosto o meu coração disse a ti o teu rosto, Senhor, buscarei. A importância da intimidade aqui. Neste momento, só a intimidade com Cristo olhar para Deus podia trazer socorro alívio na alma de Davi. Por isso, a instrução que ele recebe é de olhar para a face de Deus e assim ele se dispõe a obedecer. Salmos 27,9 Temor de ser rejeitado. Não esconda de mim a tua face e não rejeita o teu servo com a ira. Tu forcha a minha ajuda. Não me deixe nem me desampare e o Deus da minha salvação. A dependência da ajuda divina. Davi, ele tinha temor de Deus se ausentar dele e de ser rejeitado. Pois sabe que a ajuda divina foi o que livrou da mão de seus inimigos. Jesus também, quando já estava crucificado, faz uma oração parecida pedindo para o seu pai não abandonar. Salmos 27,10 O amor infalível Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Queridos, o amor perfeito em Deus. Ainda que o amor terreno mais forte que o amor de um pai a uma mãe para o filho, fale, a do Altíssimo não desampara. E por isso, esse amor não é débil com a dor do ser humano. Salmos 27,11 Amém, queridos? Caminho de salvação. Ensina-me, Senhor, o teu caminho. Guia-me pela vereda direita por causa dos meus inimigos. O caminho do Senhor, Davi mostra nesse versículo uma forma de escapar dos inimigos e sendo guiado pelo caminho que Deus ensina. Esse caminho várias vezes é citado nos salvos como vereda direita, né? Quando Jesus diz ali no João 14,6 Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao pai senão por mim. Então, esse 11 aqui é indicando a salvação, indicando o caminho certo. Salmos 27,12 Aqui ele tinha uma esperança na justiça infalível, essa confiança que o rei tinha no Deus vivo e ao apresentar os seus adversários com as injustiças que eles cometiam. Ele esperava que fosse alcançado pela bondade e misericórdia, mas também justiça do alto. Amém? 27,13 Enxergando a bondade do Senhor no mundo. Parecia, sem dúvida, se não cresse, que haveria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Aqui ele tem uma fé para enxergar a bondade. Mesmo no contexto que Davi vivia e de muita guerra durante seu reinado, ele não deixou de crer na bondade de Deus na terra dos viventes. Sem dúvida, ele teria sido tomado por medos e angústia se não tivesse adotado esse tipo de postura. O mesmo comportamento foi adotado por Jesus antes de sua morte, pois esse mesmo em meio a grande sofrimento perdoa aqueles que o acusavam. Salmos 27,14 O segredo de esperar em Deus Espera no Senhor Anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, o Senhor. Queridos, esperar em Deus, esse era o grande segredo do rei Davi se animar e esperar no socorro de Deus e dessa forma Ele era fortalecido meio em meio às tribulações da vida. Então, esse foi o estudo do Salmos 27, meus amados. Amém? Eu espero que vocês tenham gostado e escute o vídeo, repasse o vídeo para abençoar outras pessoas. A minha oração é que você seja assim, com essa fé, essa esperança, essa confiança de saber que o teu Deus te ouve, ouve o teu clamor, o teu Deus responde e que você não tenha medo, que você tenha essa confiança de que o exército de Deus de anjos celestiais está acampado até o redor, que vai destruir os teus inimigos, vai dar cabo dos teus inimigos e vai trazer a vitória. Deus te ama. Amém? Cria nisso. Feliz quarta-feira.